Hoje é dia 28 de abril, hoje é dia da sogra. Pois é. Deixa eu mandar um beijo pra minha sogra? Eu também quero mandar pra minha. Zenaide, dona Zenaide, um beijo pra senhora. A sogra é o seguinte, tem gente que fala mal de sogra. Eu amo a minha sogra. Sabe por quê? A sogra, você meu amigo, você minha amiga, você tem que ter a sua sogra do seu lado. Porque quando você precisar, né? Ô sogrinha, então, veja bem, não sei o que lá. Tá, pronto, a sogrinha vai lá e faz aquele meio de campo. Pois é, é verdade, é um passo mais perto, né? Um beijo também pra minha sogra, Adriana Souza, que sempre, ó, recebe a gente na casa dela. A gente faz aquela festa. Dona Adriana. Dona Adriana. Dona Adriana, um beijo pra senhora. Ô dona Adriana, eu só queria um favor da senhora, depois se ela dá um cursinho de lavar louça pra Mari. Porque ela não lava louça, mulher. Com essa unha não tem como lavar louça. A dona Adriana, ela ensinou muito bem o filho dela, entendeu? Inclusive, outro beijo pra você, tá? Mais um beijo. Olha, Fernando. Dia da sogra, então? Dia da sogra, uma data um tanto quanto polêmica, você sabe, né? Tem gente que fala mal, tem gente que fala bem. E eu, na curiosidade que eu tenho, fui até as ruas pra saber se tem muita gente comprando presente pra sogra. Vamos acompanhar. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Cá estou, aqui na Praça Hamstabit, no centro de Três Lagoas, porque hoje é um dia muito especial. Bom, calma. Depende, porque hoje é comemorado o dia da sogra. Tem muita gente que sabe dessa data, tem muita gente que não faz questão, viu? É por isso que eu tô aqui pra saber da galera se comemora ou não o dia da sogra. Se é bem comemorado com aquele amor, com aquele carinho, sabe? Ou se tem um tantinho, assim, de rancor. Bora comigo, então? Vem. Bom, gente, encontrei a Ana aqui na praça. E, Ana, conta pra galera de casa, você tem um bom relacionamento com a sua sogra? Sim, eu tenho. Como que é o nome dela? Maria José. Olha, a dona Maria José, então, é como se fosse uma mãe. Sim, é como se fosse uma mãe, a segunda mãe. Olha aí. Então, manda um recado pra ela, olha pra aquela câmera ali, manda um recado pra ela. Oi, dona Maria, tô morrendo de saudade. Em breve a gente se vê de novo. Aham, sei. Muito obrigada, viu? Olha só, gente, sogra. Tá vendo? Tem uns que amam, outros que odeiam. Até agora eu só achei uma que ama. Será que eu vou achar uma que odeia? Vem comigo. Bom, estamos aqui com a Juliana agora e eu vou perguntar pra ela. Juliana, você sabia que hoje é comemorado o dia da sogra? Sim, sabia. Olha, você gosta da sua sogra? Gosto, bastante. Que bom, tá vendo, gente? Um bom relacionamento com sogra é tudo. Então, ela é como se fosse uma mãe. Com certeza. Como se fosse minha mãe, gosto muito dela. Gente, tenho um bom convívio, graças a Deus. E é isso. Manda um beijo, então, pra ela nessa câmera aqui, ó. Beijo, Silvana. Gosto muito de você. Feliz dia da sogra. Aê, mais uma que ama a sogra. Gente, eu não sei não, viu? Será que esse povo tá mentindo? Eu não sei não. Vem comigo. Bom, gente, dia da sogra, a gente tem que falar com uma sogra também, né? E eu achei aqui a Liliane. Liliane, você é sogra já tem quanto tempo? Tem oito meses. Olha, é uma sogra recente. Deve ser uma sogra boazinha, então, né? Sou, sou bem boazinha. É sogra de filho ou de filha? De filha. Então, seu genro tem que ser bonzinho, né? Tem, senão ele entra no cacete. Você tá brava? Isso aí. Tá vendo, né, genro? Tá vendo, ó. A sogra tá querendo o presente hoje, que é o dia dela, mas ela tá, ó, de olho em você, viu? E eu achei aqui a Yasmin, que vai falar pra gente da sogra dela. Como que é a sua sogra, Yasmin? Ah, ela é boazinha. É boazinha? É. Te trata bem. Como eu vou de filha dela. Olha, gente, é isso que importa. É uma mãe, então? É. Que bom. Manda um beijo pra ela nessa câmera aqui. Bom, até agora só a mulherada falou, né? É verdade. Eu tô aqui atrás de um homem pra saber se vai falar a verdade ou vai mentir a respeito da sogra. Você aí, já comprou o presente da sua sogra? É hoje, viu? Você, sogra, pode cobrar também. Vamos achar um rapaz. Vamos achar. Uuuuuh! Uuuuuh! Bom, eu achei um rapaz aqui. Vamos ver se ele fala com a gente. Olá, tudo bem? Tudo bem. Como que é o seu nome? Kenzie Theus. Kenzie. Olha, hoje é comemorado o dia da sogra. Você tem sogra? Eu sei. Ela é muito legal ou ela é muito chata? Legal. 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 Olha, gente. E como que é o nome dela? É... Marjô. Marjô. Ô, dona Marjô, tá vendo? Olha, um genro desse super bonzinho. Falou que a senhora é legal. Manda um beijo pra ela, então, aqui, ó, porque hoje é comemorado o dia da sogra e ela merece, né? Beijo, Marjô. Olha, achei mais um moço pra falar da sogra dele. É o Vitor. Vitor, como que chama a sua sogra? Eliana. Eliana. Ela já é sua sogra tem quanto tempo? Já faz uns seis meses, já. Olha, a sogra recente. Tá na hora de fazer uma média com ela, porque hoje é comemorado o dia da sogra. O que você comprou pra ela de presente? Ah, eu já comprei um monte de coisa pra ela, já. Mas... Já deitei um buquê pra ela, já. Olha, a sogra já ganhou um buquê do gerro. Que gerro bom, né? Então manda um beijo pra ela nessa câmera aqui. Um beijo, sogra. Te amo, hein?